Olá, boa tarde. Eu sou a Marta. Bem-vindos à Hora do Tricô. Estou aqui para mais um episódio. Já passado um mês e tal, desde o último. Como sempre, já tive que rever o que é que estava no último episódio para perceber o que é que tinha falado sobre o que está indo a fazer. O que é que eu estou indo a fazer? Muita coisa e pouca, na realidade. Falei no último episódio do meu bombar em crochê que eu acho que no final teria feito dois bombas, tendo em conta o que já desmanchei. Portanto, este é o corpo. Eu acho que no último episódio já estava, já tinha mostrado aqui o corpo, ali com o espaço para futuramente fazer uns bolsos e ando neste momento na saga das mangas. Tenho aqui a marcação para cozer as mangas. Pronto, está assim. Já na altura, já destas frentes, as costas fiz só de uma vez. As frentes, tinha uma frente feita e mais um bocado da segunda frente percebi que tinha comido algumas as malhas. Então, tive de desmanchar as frentes todas para refazer. Entretanto, terminei, cozi, fiz aqui esta banda toda à volta, depois de cozer e passei às mangas. As mangas, como eu estou a fazer de improviso, as coisas não ocorrem sempre, consoante o que nós imaginamos. E então, fiz uma manga e como gosto de fazer, ao mesmo tempo, pari e passo, fiz uma manga e tinha a outra quase feita, para aí um terço, quase. Tinha para aí um terço ou dois terços da segunda manga feita, cozi, 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 porque elas são feitas abertas, cozi aqui, cozi na cava e percebi que estava um bocado curta. Andei a pensar uns dias, fica assim, não fica assim, fica assim, não fica assim, não fica assim. Não fica assim, porque eu sei que depois não iria utilizar, porque as mangas estavam muito curtas, faltavam-lhe pá e uns 5 centímetros. E como isto é feito ao longo, não me dava, ficava estranho acrescentar. Ainda pensei assim em umas ideias, mas não. Então, desmanchei as mangas que tinha feito. E retomei, fazendo aqui umas contas e etc. Fiz a manga mais comprida, cá está, até fiz aqui o coche, até tinha 15 malhas ou 10 malhas, já não me lembro. Fiz agora 20. Fiz maior, sim, a mesma ideia, fiz a mesma ideia de fazer isto assim, assim, inclinado. Aqui está a marcação do topo do ombro. Depois, quando fiz a outra metade, pensei, não, eu acho que a manga está um bocado justa, porque percebi que a outra tinha um punho muito largo e andei aqui a tentar jogar e então fiz mais 4 espigas, que ficam na zona da cava mesmo. E por isso é que isto está aqui, pronto. Mas, fiz aqui umas carreiras curtas, para que o punho não ficasse tão largo, mas só fiz aqui na zona central. Acho que dá assim para ver. Ainda não cozi, mas já comecei a outra manga, que já vou aqui a mais de meio, já vou a mais de meio, portanto já estou na descida. Aquela como terminei com as 4 espigas, comecei aqui com as 4 espigas. Para quê? Para que a costura, em vez de ficar aqui mesmo no meio, fica um bocado recuada na cava. Fica ligeiramente, fica aí. Eu tenho aqui, eu tenho nada como mostrar. Eu, na cava, ainda cheguei a desmanchar isto para fazer, para importar um bocadinho a cava, porque a manga estava realmente muito larga, então ainda aumentei aqui uns 7 pontos, para que a cava ficasse um bocadinho mais curta. E, portanto, a minha cava aqui é plana. Em vez da costura ficar aqui a meio, ela ficará aqui na zona da esquina das costas, e por isso vai ser simétrica. Numa manga, e eu terminei com essas 4 espigas a mais, na segunda manga comecei com essas 4 espigas a mais, para que nas duas mangas fique a costura lá atrás. Mas, se não perceberam, não faz mal. Quando eu fizer, quando eu terminar, eu mostro. Aqui está, então, o projeto que me tem tomado, admito, muitas horas. Ainda não está terminado, quando estiver terminado, eu mostro como é que está. Entretanto, eu percebi, com este longo projeto, suspeito que o crochê me dê dores, mãos, braço, eu nunca senti isto, também é verdade que a idade traz tudo, não é? Mas, nunca senti isto com o tricô, sendo que eu praticamente não faço crochê. Este foi o projeto, assim, de crochê que eu agora ando a fazer. Eu tenho utilizado este, esta agulha, que é daquelas até confortáveis, de pega e tal. Antes disso, todo o crochê que eu tinha feito era com aquelas agulhas antiquíssimas, antiquíssimas. A Naná, do podcast de Mãos de Vera, até tinha mostrado umas agulhas muito antigas e que eu tenho igual. Tenho iguais, que eram da minha mãe. Agora, estão ali, estão guardadas e, entretanto, também comprei outras, assim, também, do mesmo estilo, porque era o estilo que eu conhecia já há muitos anos e, como não tenho feito realmente muito crochê, quando decidi dedicar-me agora um bocadinho a alternar o tricô com o crochê, comprei este conjunto, traz várias agulhas, da Prima, da NITPRO. Não, são da NITPRO. Mas a verdade é que, o que tenho notado, é que tenho andado com mais dores nas mãos, já anda aqui um bocado no cotovelo, eu não sei se isto, ou suspeito que isto é uma mistura de idade, e os movimentos repetitivos do crochê, eu acho que até faço de uma forma bastante relaxada, mas parece que, ao contrário do tricô, que não sinto tanto, o crochê tem-me afetado aqui os movimentos. O meu bomba de crochê, obra longa, quase santa ingrácia, mas tenho feito mais algumas coisas. Tinha dito, já no último episódio, que queria iniciar um projeto, encontro, promovido pela malharia, um design da Ângela Pontos e Voltas, que é aqui minha vizinha, e iria fazer com o fio Nord, da Drops, da Drops, Garden Studio Drops. E tenho já aqui, já estou na segunda etapa, na segunda etapa do, tenho gostado muito de fazer este, eu gosto muito de torcidos assim, que passeiam, que não são só torcidos com, assim, que seguem 4 ou 6 malhas, gosto muito deste tipo de diagrama, de esquema, que faz, assim, um desenho. E cá vou. Acho que vou, estou a iniciar, não, estou a iniciar a segunda repetição deste gráfico, o resto vai avançando, ainda tenho aqui os marcadores, que me dão conta das repetições, devagarinho, isto é como tudo, a vida, eu gostava de tricotar mais, mas a vida vai se metendo no meio, e, portanto, neste momento, já há algum tempo que não tenho pegado nele, porque tenho-me dedicado ao lombar de crochê. Estou a gostar muito deste esquema, eu vou na segunda etapa, já saiu a terceira etapa, que eu ainda não, nem sequer olhei, nem sequer descarreguei, porque, portanto, acho que isto, ainda são para fazer 70 centímetros, ainda me deve faltar um bom bocado, com o tempo, a coisa irá, não será para acabar este mês de maneira nenhuma, mas, ainda só vou, isto é o segundo novelo, acho que comprei 7, porque isto são novelos de 50 gramas, é fininho, tem alpaca, é uma mistura de alpaca e de lã de ovelha, e eu gosto muito deste tipo de mistura, que ainda não tinha experimentado no norte, tinha já experimentado noutras o Nepal e o Lima, que têm a mesma mistura de lã, mas, ainda de fibras, ainda não tinha experimentado este, que é mais fininho, e estou a gostar muito, devagarinho, chego lá. E porque não tenho aderido muito a calos, a tricotar juntos, a crostar juntos, que agora há imensos, 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 mas não tenho aderido porque preciso de me focar nos que tenho, mas não existia um deles, que é o Campanha XXS XXL, como é que é? Pequenos, grandes no coração, pequenos, mas grandes no coração, qualquer coisa, para prematuros, uma campanha nacional para fazer botas e corrinhos para prematuros, para as neonatologias dos hospitais e das maternidades portuguesas. E decidi dedicar-me, e quando eu me dedico a estas coisas, acabo por estabelecer, ok, quero fazer até aqui, e depois acabo por me dedicar muito até terminar, até, isto não me sai da cabeça até terminar essa tarefa. Agora, eu tinha ainda sobras do meu top primavera, que fiz no fio de algodão e 10% cachemira, neste caso isto é da Kátia, o que é que é? Pronto, fiz em cinzento. Tinha aqui restos, tinha aqui restos dos monecos do herói, da Joana Branquinha, Branquinha, Joana Branquinha, do design da Joana Branquinha, e fiz alguns conjuntos, fiz alguns conjuntos de botas, vários, vários, assim, de todos os, de todos os, este aqui até é deste ano, de todos os modelos, pronto, acho que este aqui é o conjunto modelo deste ano. Fiz vários conjuntos dos, vários modelos já lançados pela Filipe Carneiro, Neonoi, eu acho este, um mimo, gosto imenso, deste pedacinho de cordão rabo de gato, ai corde, com um nozinho aqui, acho que fica o máximo, este corra é muito carinho, eu tenho dúvidas que isto, tenho dúvidas que isto sirva, mas pronto, fiz, há de servir alguém. É verdade, diziam que tinham mais falta de botinhas, era habitual haver mais falta de botinhas do que de rouxos, fui fazendo, fazendo até acabar este novelo cinza, aproveitando os restos, os restos, e deu-me para fazer quatro conjuntos, mais umas botinhas, estas aqui são maiorzinhas, enfim, e depois, aproveitando este fio terminei, mas decidi, decidi comprar dois novelos de Rosários 4, regata, que são 100% algodão, e fazer também, tenho, comprei dois novelos, só para não ser tudo da mesma cor, cá está, fiz as, tenho feito as botas em laranja, tenho feito as botas em laranja, e depois faço os gorros em branco, em branco, beijo, beijo clarinho, beijo muito clarinho, mais ou menos como cru, eu, lá está, eu acho isto um miminho, este detalhe, e fiz, portanto, já fiz mais três conjuntos, dos mais variados modelos, este acho que era do primeiro, que faz aqui uma dobra, este aqui até tenho feito, portanto, os gorros, tenho alguns que são feitos abertos, e outros que são feitos em circular, este aqui todo é feito em circular, porque achei que, assim, em, tudo em meia, não me custa fazer em circular, e cozer, dá um bocadinho mais de trabalho, e, portanto, já vou em sete conjuntos, mais um par de botas, que ficará para o outro gorro qualquer, que haja por lá, e ainda tenho para aí meio novelo de cada um destes, portanto, suspeito que dará para mais três conjuntos, três, quatro conjuntos, com este fio, e depois darei por finalizada a campanha, portanto, isto é até o final de janeiro, entretanto, em janeiro, hei de fazer os outros, e concluir, e passar, entregar, fazer a entrega destes conjuntos, mas já tenho aqui, pronto, já tenho aqui sete conjuntos, já não está mal, fiz agora uma pausa, porque queria-me dedicar aqui ao crochê, assim, de urgência, eu, em tempos, idos, três, quatro, quatro anos, comprei dois novelos, assim, hoje, o meu filho mais novo, teve, assim, interesse em aprender, em tricotar, eu comprei, assim, dois novelos, de 50 gramas, cada um, assim, é, está bem, é para ele, são fios, para desmanchar, voltar a fazer, desmanchar, pronto, e comprei dois fios, assim, em tons de azul, para ele tricotar em agulhas, 4 gramas, que eram os que eu tinha cá, e, como ele, depois, às tantas, perdeu o interesse, eu decidi, esses dois novelos, fazer luvas, para o meu filho mais velho, que ainda usa, ele tinha um par, tem um par, que eu já fiz do outro, do outro novelo, e, e fiz, assim, em dois serões, em dois serões, fiz um par de mittens, portanto, sem dedos, aqui, com este novelo, e gastou-me quase uns 50 gramas, eu tinha, fiz à vontade, porque, do outro, eu tinha, gasto 30 gramas, e, pensei, ah, estão 50, chega e sobra, mas, este, agora, só um novelinho, deve ter para aí 40, 45 gramas, dá para usar, assim, para ter os dedos mais expostos, bom, quando está no caminho, e tem mais frio, faz isto, pronto, simples, simples e muito, muito, muito básicas, feitas com agulha 3,75, eu nem pus isto no Ravel, porque eu não tinha lá um novelo, sequer, isto é uma mistura de merino com acrílico, para aí 50, 50, coisa assim, do género, pronto, são umas luvas, eles, pronto, luvas, para eles, acabam por estragar um bocadinho a coisa, e, portanto, são, assim, básicas e rápidas, e o que interessa é que aqui são as mãos, quando ele tem frio nas mãos. Mais coisas, nada, não tenho feito mais nada, como já disse, há muitos calos, em particular, da usar os quatro, de projetos de Natal, vai haver o calo de janeiro, tem que estar junto, tem que estar juntos de janeiro, em que, do ano passado, eu fiz esta camisola, que é super fofinha, leve e quente, é uma ótima camisola para usar no Natal, atendendo que, portanto, este foi o calo de janeiro, e lá, logo, ainda não passou o Natal, desde que eu a fiz, e vai haver um calo, portanto, hoje é terça-feira, ontem, a Rosária dos Quatro me mostrou, a Rosarinho, com a peça, que vai ser o calo de janeiro, eu tenho que estar juntos de janeiro, que vai ser um casaco, em fio Millennium, Rosário dos Quatro Millennium, que é um fio bastante grosso, já este, eu fiz com agulhas 5, mas este pode ser de 6 a 7, e o outro, acho que é para agulhas 10 a 12, muito grosso, eu nem tenho agulhas tão grossas, e não sei se, pronto, não tenho dúvidas que vai participar, porque acho que é um fio muito, muito, muito grosso, e neste momento, tenho já algumas peças, em particular, o meu casaco Amália, que acho que é o máximo para os termos daquele casaco, e para já, não acho que vai participar, e tenho aqui, tenho aqui, pois também assim, eu também tenho que guardar tempo para aquilo que me dediquei, tenho aqui o meu encontro, que tenho que me dedicar a ele, e portanto, penso fazê-lo em janeiro. Do resto, de tricô e de crochê, ainda tenho algumas malhas para desencalhar, que não desencalham, porque me dediquei a isto, e porque a vida acontece. Tenho intenção mesmo de as terminar, vamos ver, eu não quero fazer resoluções, mas não quero fazer grandes planos, se calhar devia fazer mais, porque, peço desculpa, se calhar devia fazer mais planos para tentar, de uma vez por todas, planear e dedicar-me x tempo àquilo que queria terminar, mas depois até se me fazer outra coisa, mas o meu foco de fazer outra coisa é, eu tenho três ou quatro projetos em mãos, eu quero me dedicar a este, para finalizar e começar outros, e aqueles que ficaram presos há muitos anos, ou há muito tempo, e não ficaram terminados por, o que falta fazer é algo que eu não gosto tanto, vão ficando para trás. E porque a vida não, a minha vida não é só tricô, e tenho tanta coisa para fazer, por exemplo, ainda hoje, pronto, da parte de tricô, não tenho mais nada feito, agora, o que vou falar não tem nada a ver com tricô, se não estiverem interessados, já não vou falar mais de tricô, nem de crochê. Eu estou de férias esta semana, não trabalharei na próxima, e férias seria fantástico, simplesmente estar, sentar-me no sofá durante estes dias, e tricotar. E isso não está a acontecer assim muito, porquê? Porque acabo por fazer coisas, que são precisas fazer, em casa, por exemplo, vou falar agora de algo que eu, recorrente, recorrentemente, porque cada vez que me acontece, tem que o fazer, pronto, eu, limpezas, eu, não gosto de fazer limpezas, eu pessoalmente não gosto de fazer limpezas, devo fazer parte dos 95% da população, que não gostam de fazer limpezas, abraço sempre quem gosta, eu não gosto, mas elas têm que ser feitas, não é? E há algo que, detesto passar a ferro, mas se calhar há algo que eu gosto menos, que é limpar o forno. Eu utilizo de vez em quando o forno, faço lá coisas que despegam, e gorduras e tal, e coisa, e o forno fica, chega a um ponto que, eu não limpo a fundo o forno cada vez que o utilizo, e portanto ele vai acumulando alguma sujeidade. E quando eu finalmente me dedico a limpar o forno, parece que uma tarefa dantesca, e por mais que eu pesquise, por mais que eu veja vídeos do YouTube, de utilizando diversíssimas técnicas, e truques e dicas para limpar o forno com o mínimo de esforço possível, é sempre um enorme esforço, e nunca fica 100%. Eu estou a viver nesta casa há 5 anos, e há 5 anos comprei, comprámos, entre vários eletrodomésticos, forno, e na altura eu não quis apostar num pirotécnico, pirotécnico, não, sim, pirolítico, pirolítico, um forno, daqueles que, para limpeza, atingem uma temperatura elevada, por volta dos 400, 500 graus, reduzindo a cinzas, todos os resíduos e gorduras queimadas que existam no interior do forno, retirando todos os acessórios que eles têm, as grelhas e as guias, todas aquelas coisas, tabuleiros e etc. E na altura não me pareceu, não me pareceu que, não sei, não me inspirou, não achei que fosse um método muito, ou completamente eficaz, não sei, parecia que era o ano mais para ser verdade, e cada vez que eu tenho que limpar o forno, é um desespero, porque fui descobrindo ao longo do tempo, que, vais lá saber porquê, a praia, antes de viver num apartamento, tinha um forno que tinha um sistema que era chamado catalítico, o que é que isso é? portanto, as paredes laterais e de fundo, do interior do forno, eram rugosas, para que as coisas não aderissem lá, a gordura não aderisse lá, e portanto, aquilo nunca ficava com a gordura agarrada, aquela gordura castanha escura, escorrer, não ficava, e a parte de cima, sobre a resistência, e a parte de baixo, conseguiam-se tirar, e limpavam-se fora, o que foi aceitável imenso, limpeza do forno, do forno, e tendo em conta, que aquele era o forno, que foi instalado, era o forno, que estava instalado, no apartamento, na construção, portanto, o forno, nesta altura, deve ter, uns 25 anos, fantástico, achei que não era um forno, assim, tão extraordinário, uma gama XPTO, e achei que, não era nada especial, mas a verdade, é que quando vim para aqui, apercebi-me que não havia, desses tipos de fornos, à venda, o Schia, não era bem, com aquele vestimento, é semelhante, mas é só na parede do fundo, ou seja, as laterais, e o topo, e a base, continuam a ser, tem que ser, limpos à mão, e portanto, não comprei desses, comprei um normal, se limpa à mão, tem o que se chama, hidrocolino, que é, que é, faz vapor, vamos ali um bocadinho, de água no fundo, faz vapor de água, supostamente, isso amolece, um bocado a sujidade, se ajudar a 10%, é um, é ótimo, mas, pronto, sou eu ali, dos joelhos, a limpar isso, para aí, e para aí, esqueçam pastas, de bicarbonato, sódio, com terragente, e água, e depois vinagre, e para aí, acho que é isso tudo, há certas coisas, que não, que não dão, e já fui ao ponto, porque agora, curiosamente, eu não vejo, eu não vejo, fornos, agora, no mercado, que se, que dê para baixar, ou para retirar, para baixar, normalmente é baixar, a resistência de cima, do grilo, para limpar, a parte de cima, então, uma pessoa tem que andar ali, a tentar, e claro, aquela limpeza, nunca fica a mesma coisa, é um desespero, para mim, é um desespero, já cheguei, portanto, a parte do fundo, tem uma chapa, que está à frente, da ventoinha, já cheguei, desaprafuzar, é um ano e tal, essa chapa, para limpar, é como palhadaço, é algo, que fica ali, com aquela coisa, porque é que isto não sai, porque é que isto não sai, à conta, de também tirar a ventoinha, porque também tem buraquinhos, à frente da ventoinha, e a gordura também vai para lá, tirei a ventoinha, para pôr outra vez, o que fala é que, somos algo engenhosos, ficar em casa, e o Pedro conseguiu, pô-la de maneira, a que ela funciona, mas não lhe mexam mais, pronto, mas o que eu entendo, é que aquilo também, não é suposto ser mexido, não sei, como é que se dá ali a gordura, não é suposto ser mexido, isto tudo para dizer que, para mim, é algo assim, cada vez, o pessoal me diz, mas já estão comprando um pirolítico, mas eu não vou, primeiro, porque ainda agora, acabei de limpar, custa-me um bocadinho, depois de estar ali, tanto tempo, ter estado, horas a limpar o forno, e Marina, e fica lá, a espuma, a coisa, e a fazer efeito, e não sei o quê, agora que ele está a limpar, custa-me um bocadinho, e não vou deitar fora, se calhar, vou pôr, mas é à venda, a tentar ver se alguém, porque ele funciona, ele funciona, e funciona exatamente, como qualquer forno, limpeza, para fazer limpeza manual, pronto, a única coisa, é usado, está limpo, mas tem algumas manchas, escuras, principalmente, sobre, sobre, a parte de cima da resistência, porque é difícil lá chegar, eu já cheguei a baixar, portanto, tive que desligar, a eletricidade, a corrente do forno, para desaparufusar a resistência, para baixar, simplesmente, para conseguir mais facilmente limpar, é pá, mas eu acho que isto também não é solução, não é assim que devia ser, não é solução, e também, cada vez que, eu tento lá fazer uma carne, ou um peixe, e que espirra gordura, de facto, e depois de estar a limpar aquilo tudo, não me apetece muito, estar constantemente, ok, todas as semanas a limpar o forno, ali de joelhos, não, é uma ideia que não me agrada, isto, um desabafo, isto é um desabafo, mas pronto, enfim, e então, se calhar, acho que vou, finalmente, depois de muito tempo pesquisado, é pá, eu não sei, custa-me muito, deitar fora eletrodomésticos funciona, mas também, quando vendo, quer dizer, quer mostrar, exatamente o que está, ele funciona, eu só me chateia a parte da limpeza, mas chateia-me, se eu comprasse agora, hoje, novo, continuava a ser a mesma coisa, ele funciona tal e qual, pronto, custa-me deitar fora, entre aspas, fora, não é entre aspas, deitar fora, um eletrodoméstico, que funcione, e funciona bem, e comprar outro só porque sim, não é bem só porque sim, mas, e portanto, tenho andado a adiar, estava naquela esperança, para ver se darias, para me justificar, uma nova compra, parece um bocado mal dizer isto, mas, ele funciona, e é isto, e pelo que eu percebi, realmente, os pirulíticos, os fornos pirulíticos, pirotécnicos, pirulíticos, pirulíticos, parece que funcionam, realmente, muito bem, e tudo é, pulverizado, e carbonativo, e, fica a combustão toda, da gordura toda, fica toda em cinzas, e, portanto, parece que funciona mesmo, logo, eu acho que compensa, de facto, o custo acrescido, que eles têm, e, nisto, para dizer, que passei, portanto, os últimos dois dias, segundo e terço, de férias, um bocadinho, de volta do forno, podia estar a tricotar, ou, outra coisa qualquer, pronto, isto foi, apenas um desabafo, porque nestes dias, de facto, e, ainda ontem, fui ver lojas, que eu queria ver, apesar de pesquisar muito, na internet, e eu, para comprar, para comprar, o que quer que seja, mas, para comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, eu pesquiso muito, as características, aquelas características, que eu valorizo, e que vou utilizar, e aquelas, que não me fazem sentido, por exemplo, agora, os fornos, todos os eletrodomésticos, quase, da cozinha, se ligam ao telemóvel, têm, programas, pré-programados, portanto, põe-se, o peso, por exemplo, da peça de carne, diz-se que é carne, o que é que se quer fazer, e, e há um programa, para isso, eu, em particular, não, valorizo, portanto, tudo isso, cresce, cresce, no custo, eletrodoméstico, e, por isso, acaba por ir, mais para as gamas, mais básicas, ligar para o wi-fi, ou telemóvel, não valorizo, tenho uma máquina de secar, roupa que se liga para o wi-fi, mas, a verdade é, eu tenho que ir lá, tenho que pôr a roupa lá dentro, ligar, quando ela termina, tenho que ir lá, ter a lei, portanto, eu não considero, que ter, ligação por telefone, no telefone, numa aplicação, ou telemóvel, a máquina, não, ligação à máquina, não vejo, vantagem, de uma, característica, que vai sempre encarecer, o eletrodoméstico, e é isso, estou para aqui a divagar, e falar de coisas, que não têm absolutamente, nada, 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 a ver, contem com o crochê, e artes, de, manuais, que é sobre, que é o podcast, é quase Natal, hoje, hoje não, este ano, o Natal, vai ser aqui em casa, a nossa família, não é, não é muito alargada, portanto, são sempre cerca de uma dúzia de pessoas, pouco mais, e pronto, e por isso, pensar mais ou menos, no que queremos ter, aqui em casa, na lista de compras, e etc, mas tentar também relaxar nestes dias, um pouco, tirando as tarefas, que dei por finalizado, a limpeza do forno, que já me tomou, demasiado tempo, e teria muitas coisas mais para fazer, dispensa, para dar a volta, um armário ou outro, para dar a volta, mas também não quero desperdiçar, as minhas férias, quero ter momentos também, de, de lazer, e de descanso, sem ser uma semana trabalho, depois, para a semana, vou trabalhar, e pensar, e pensar, é pá, balas, mas eu agora gostava, a minha mera descansar, é isso, este vai ser, de certeza, o último episódio do ano, desejo-vos boas festas, boas entradas em 2023, façam muitos planos, ou não, deixem a vida correr, e aproveitem, cada momento, aproveitem tempo em família, aproveitem um tempo de descanso, ou, tempo de diversão, e tempo em família, e descanso, ok, já falei de mais, até, para o ano, até breve.